Deixa eu contar um caos aqui pra encerrar o programa, que a André já tá toda linda ali pra apresentar o programa daqui a pouquinho. O nosso SBT Interior 1ª edição, hoje com a Andréia Belo. Andréia, escuta essa aqui, ó. Diz que dois compadres pegaram um pau de arara, sabe que é pau de arara? Aqueles caminhão que traziam os nordestinos e tal. E foram parar lá na capital. Primeira vez que eles chegaram na capital. Aí chegaram lá com aquele jeitão desengonçado de andar, bem caipira mesmo. Roupa curta, calça aqui, ó, nas canelas. Aí de repente perceberam duas mocinhas que estavam assim na janela, do outro lado da rua. E elas estavam rindo muito do jeito deles. E elas ficavam cochichando e rindo, cochichando e rindo. Os caipira atravessaram a rua e um deles falou assim pras moças. Ô dona, por favor, a senhorita pode me dizer onde é o quarté da Força Pública? Aqui que é o quarté da Força Pública ou não? Uma delas respondeu, o quê? E começaram a rir. Começaram a rir dos compadres. Por que que o senhor acha que aqui é o quartel da Força Pública? Aí o caboclo lascou assim na lata. Falou, uai, por que nós estamos vendo dois canhão aí na janela? Olha, você acredita? Pode rir se vocês gostaram aí em casa. Porque eu tô quase igual a Deboru, contando os causos que eu vou te contar. Tchau.